Essa é uma carreata realizada na noite de quinta-feira, dia 26 de março de 2020, em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. Dentro desses carros estão pessoas empolgadas comemorando o anúncio do governo do Estado de que vai afrouxar o isolamento social em nome da economia. A partir da segunda-feira, dia 30 de março, Santa Catarina deve ir retomando as atividades gradualmente. Isso apesar das recomendações dos especialistas. Falei todo mundo aí se continuar parado. Está agora aí, Bolsonaro na cabeça. Nós temos um presidente, não adianta de nada. Mas está aí, acatando agora a reivindicação do presidente Bolsonaro. Volta a trabalhar normalmente e as aulas também em Balneário Camboriú. Como é que as pessoas que celebraram essa decisão vão estar dentro de um mês? Será que elas vão ter orgulho ou vergonha de ter feito isso aqui? Com sorte, até o final desse vídeo, a gente vai chegar nessa resposta. Esse material foi publicado na conta oficial do governo brasileiro no Instagram. Pode acreditar, isso aqui é de verdade. A campanha O Brasil Não Pode Parar não se resume a esse único material. O governo Bolsonaro logo deve mostrar outros materiais nesse mesmo tom. Porque, afinal de contas, essa campanha aqui está custando quase 5 milhões de reais e foi contratada sem licitação. É que a agência e comunicação, que é responsável por isso aqui, foi contratada em caráter emergencial. O texto desse primeiro post é inequívoco. O governo quer que os jovens estejam nas ruas e trabalhando. No mundo todo, são raros os casos de vítimas fatais do coronavírus entre jovens e adultos. A quase totalidade dos óbitos se deu com idosos. Portanto, é preciso proteger essas pessoas e todos os integrantes dos grupos de risco com todo cuidado, carinho e respeito. Para estes, o isolamento. Para todos os demais, distanciamento, atenção redobrada e muita responsabilidade. Vamos, com cuidado e consciência, voltar à normalidade. Hashtag O Brasil Não Pode Parar A campanha O Brasil Não Pode Parar veio apenas 24 horas depois desse episódio aqui. Nesse momento, Bolsonaro, em mais uma de suas famosas interações com a imprensa na porta do Alvorada, manda os jornalistas para casa. A orientação, claro, é irônica. Atenção, povo do Brasil. Esse pessoal diz que eu estou errado e você tem que ficar em casa. Agora eu pergunto, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Bolsonaro! Mitou! Mitou! O que vocês estão fazendo aqui? Não estão com medo do coronavírus, não? Eu não estou. Vamos para casa. Eles não têm medo, porque eles conhecem a verdade. Eu estou assistindo o lixo. Se você estivesse perguntando qual é o embasamento científico da campanha O Brasil Não Pode Parar, a resposta está nessa declaração do presidente. O embasamento da campanha é o mesmo embasamento dessa declaração aqui. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. O cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Eu acho até que muita gente já foi infectada no Brasil há poucas semanas ou meses, né? E ele já tem o anticorpo e ajuda a não proliferar mais isso aí. Eu estou esperançoso que isso seja realmente uma realidade. A cidade de Milão, na Itália, tem 1 milhão e 300 mil habitantes. No final do mês de fevereiro, essa cidade estava em dúvida sobre fechar ou não as portas dos comércios. Cessar a atividade econômica é doloroso e cancelar eventos é inconveniente, principalmente num lugar que está sempre lotado de turistas. Uma maratona estava prestes a acontecer em Milão. O cancelamento dessa competição chegou a ser cogitado. Os organizadores, então, reagiram e divulgaram esse vídeo aqui, que eu faço questão de que você veja na íntegra. Esse vídeo que você acabou de ver, foi compartilhado por boa parte dos moradores de Milão. A discussão sobre iniciar ou não o período de isolamento àquelas alturas ainda era polarizadora, assim como a iniciativa de cancelar a maratona. O prefeito da cidade, Giuseppe Sala, precisou escolher um lado. E ele escolheu. Giuseppe foi a favor da manutenção das atividades econômicas. Ele foi contra o cancelamento da maratona e, inclusive, compartilhou esse vídeo que você acabou de ver. Note que Milão não para é um eslogan muito parecido com O Brasil não pode parar. Entender os rumos que as coisas tomaram em Milão talvez possa nos ajudar a calibrar as expectativas para o que quer que esteja para acontecer aqui no Brasil. A Rádio Televisione Itália, também chamada de RAI, é a TV estatal da Itália. O jornalismo praticado aqui tem relevância no país e, como todo jornalismo, gera registros que só acumulam importância enquanto o tempo passa, enquanto a história acontece. Esse programa aqui não será esquecido tão cedo. Os jornalistas conversam com o prefeito de Milão, Giuseppe Sala. De início, não há nenhuma pergunta. Eles apenas fazem o político olhar para imagens da cidade administrada por ele, a cidade completamente deserta. A trilha sonora não é das mais animadas e as imagens passam longe de transmitir alegria. Mas, mais do que tristeza, isso aqui é um confronto. Giuseppe Sala deve olhar para Milão do presente e pensar nas atitudes que ele tomou no passado recente. Quando essa sequência de imagens acaba, os jornalistas não perdem tempo. Eles querem saber se o prefeito se arrepende de ter compartilhado aquele vídeo que incentivava o evento de rua, a abertura do comércio e que motivava Milão a não parar. A resposta de Giuseppe é a que segue. No final de março, quando o prefeito concedeu essa entrevista, Milão acumulava quase 4.500 mortos. A maratona, antes prevista para o mês de abril, foi adiada e esquecida. A cidade agora tem coisas mais importantes para discutir, como a escassez de caixões, por exemplo. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Eu sei que a mensagem geral pode parecer meio dura. E saiba que eu também tenho tido alguma dificuldade para assimilar tudo isso que está acontecendo. Nem sempre eu me sinto muito bem. O esforço que eu tenho feito é para me manter produtivo, mas eu tenho o privilégio de trabalhar em casa. Aliás, sempre que eu me sinto meio triste com tudo isso, eu tento lembrar dessa parte. Que poder me proteger e cumprir com o isolamento, no nosso contexto, isso tem sido um privilégio. Claro que não deveria ser assim. O Meteor é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí a Esther Ruiz junto com o Ivan Ruiz. Beijo para os dois. Valeu, gente! Lavem as mãos. Lavem as mãos. Lavem as mãos.